No favela e hoje tem, no pós vai fuder chozy Vai voltar caixota ardendo sentindo a brisa do doce DDL bota nela, da boca bota na tcheca DDL bota nela, da boca bota na checa Vamos fuder chapadão de bucana, joga essa bunda só pra quem te banca Vamos fuder chapadão de bucana, joga essa bunda só pra quem te banca DDL bota nela, da boca bota na checa Vamos fuder chapadão de bucana, joga essa bunda só pra quem te banca Vamos fuder chapadão de bucana, joga essa bunda só pra quem te banca Vamos fuder chapadão de bucana, joga essa bunda só pra quem te banca DDL bota nela, da boca bota na checa DDL bota nela, da boca bota na checa Vamos fuder chapadão de bucana, joga essa bunda só pra quem te banca Vamos fuder chapadão de bucana, joga essa bunda só pra quem te banca S.T., 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 S.T.A., G.A.N.K.